Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Prof. Me Explica! Aqui você encontra playlists, o roteiro, a apresentação, a gravação, a edição e a direção são feitos por quem? A intenção é postar sempre um vídeo por semana. Então, corre! Aproveite e deixe o seu Prof. Me Explica! nos comentários, dizendo que conteúdo você gostaria de ver aqui no canal, que a gente vai trazer para vocês. Música